Oi, eu sou o Alex. Tá tendo vídeo? Desculpa, nem vi. Mais um vídeo começando em mais um vídeo da série, que se tornou uma série, onde eu estarei ranqueando cor por cor das bonecas de Rainbow High. Fiz o primeiro vídeo com as bonecas cor de rosa, né, para estrear o meu cabelo. E aproveitando a deixa, é bom reforçar que eu não estarei combinando o meu cabelo com as bonecas que eu vou falar em vídeo por vídeo, porque vocês não querem me ver careca no final disso aqui tudo, né? Pois é, nem eu quero. Então estamos aí novamente com o cabelinho rosa, mas hoje vamos falar das bonecas vermelhas e laranja. Resolvi juntar duas cores em um único vídeo, porque eu acho que ficaria cor demais se eu fosse lançar um vídeo para cada uma. Então eu preferi dessa forma, até porque tanto vermelho quanto laranja são duas cores bem negligenciadas no mundinho de Rainbow High, né? Vocês vão ver que não tem muita boneca nessas categorias. Que tristeza! Sem enrolar muito, eu já quero ir direto ao ponto, mas antes de qualquer coisa, sempre bom lembrar vocês de deixarem um like aqui no vídeo, que é muito importante, e também se inscreverem aqui no canal e me seguir nas minhas redes sociais, onde eu tenho postado alguns vídeos curtos dessas bonequinhas maravilhosas que a gente gosta tanto. Mas bora lá, começar pelas vermelhas. E o último lugar, não teria como ser diferente. Aliás, é o último lugar que tem gente que nem considera ser uma boneca vermelha. Vocês também sabem que eu sou bem rígido e tal, eu não gosto de colocar as bonecas que eu considero arco-íris, como por exemplo a Laurel, né, das gêmeas Divias. Mas essa é uma boneca que eu acho que no fim das contas é vermelha, apesar dela não ter o cabelo vermelho, que é a Maria Garcia, a boneca de edição especial para o Dia de Moeditos, né, aquele feriado incrível mexicano e tal. E eu não tô colocando essa boneca aqui porque ela é uma boneca feia nem nada. Eu não tenho o menor interesse de ter essa boneca um dia na minha coleção. Realmente, eu não gosto muito visualmente dela. É isso. Não do que ela representa, mas sim da própria boneca. Eu tenho pra mim que se ela fosse de fato inteira vermelha ou inteira de uma outra cor, que fosse inteira roxa, por exemplo, como é o cabelo dela, ou que ela fosse inteira laranja, né, que eu acho que faria mais sentido com as flores, que eu esqueci o nome exatamente agora, do daquele feriado. Eu acho que pra mim faria um pouquinho mais de sentido. Mas como ela é uma baguncinha visual, eu não sou muito fã. E também não sou fã do fato dela ter o rosto todo desenhado, claro, que é muito importante para a boneca que ela representa, né, para o feriado e tal. Mas, enfim, pra minha coleção é uma boneca que eu realmente não tenho muita vontade de ter, por isso ela acabou ficando em último lugar. Pobrezinha. Em quinto lugar, nós temos uma Shadow High. E é uma novidade, porque Shadow High nunca tinha lançado nenhuma boneca nesse espectro vermelho, só no cor-de-rosa, né. Mas as bonecas vermelhas estrearam na última série completa de Shadow High, que foi lançada. E eu vou começar pela Scarlett. Gente, essa é uma boneca que, de rosto, ela é muito bonita, mas eu não consigo engolir a roupa dela. Apesar de ser uma roupa bonita, é uma roupa bem casual, que eu consigo ver uma pessoa aí da vida real usando, eu acho que pra boneca não funcionou muito bem. A calça dela é simples demais. Ela só vem com um casaco, não vem com nenhuma blusa debaixo daquele casaco, pra você sequer conseguir fazer um mix e match ali. E no final das contas, pra mim, ela realmente deixa muito a desejar. É uma pena, porque os acessórios dela são bem interessantes, mas a boneca em si, eu não acho que seja grande coisa. Por isso que ela está aqui em quinto lugar. Em quarto, temos uma amiguinha da Scarlett, que é a Rose, também da série 3 de Shadow High. E essa é uma outra boneca que, pra mim, cai um pouco nesse quadro da Scarlett, sabe? Ela é bonita e tudo, mas ela é meio simplória. O design dela é muito seco. Pra mim, falta um, sabe, uma coisa pra deixar ela realmente bem completa, apesar dela ter peças incrivelmente bem feitas. Todas elas são meio que simples. Então, ela acaba ficando um pouquinho pra trás pra mim, sabe? Pra mim, ela está um pouco naquele campo que a Estela das bonecas cor-de-rosa, né, estava, né? Que ela é uma boneca bonita quando você olha, mas que, né, sabe? E como eu estou no momento de limitar a minha coleção, realmente querer ter só as bonecas que eu mais gosto, eu não sei se eu vou acabar tendo essa boneca, mas o futuro é muito incerto. Vai que eu mudo de ideia um dia, fico doido, passo a amar todas essas bonecas aí, então eu vou acabar comprando, né? Nunca se sabe. Você vê, é tão pouca boneca que aqui tem bonecas que eu nem amo tanto, mas a gente já está no top 5, né? Até porque com 6, não é difícil chegar no top 5. Mas, em terceiro lugar, nós temos uma queridinha aí, que é a Ruby Anderson. Que é da série 1, de Rainbow High. E eu acho que só por isso ela fica um pouco atrás, porque ela tem ideias, ela tem um estilo que eu acho até interessante. É um pouco difícil? Não é todo mundo que gosta? Sim, com certeza. E eu acho que tem várias mudanças que fariam dela uma boneca melhor. Uma delas é o tom de pele. Eu acho que se a Ruby tivesse a pele um pouquinho mais bronzeada, ela iria brilhar muito mais. E também não só isso, eu acho que algumas escolhas de design das roupas dela também seriam mais legais, mas como a gente está falando, principalmente da boneca principal da Ruby, não tem como, ela vai ter que ficar em terceiro lugar. O que não é nenhum lugar ruim, né? Se a gente for parar pra pensar, mas... De todo modo, eu ainda assim gosto bastante dela. Eu acho o blend de cores do cabelo dela bem bonito. As roupas dela são simpáticas, tem ali o seu charme. Então, está aí a Ruby em terceiro lugar. É em segundo, outra boneca que eu tenho aqui no meu cenário, que é a Mila Barrymore, da série 4 de Rainbow High. Essa é uma boneca que, dessa vez, eu realmente gosto bastante. Você vê, né? Não tem muitas bonecas aqui vermelhas que eu ame. Curioso, mas a Mila é uma que eu gosto muito. Eu acho que ela tem um estilo muito interessante. Ela tem dois looks muito bonitos. Inclusive, ela tem uma cor bem parecida com a da Scarlet, de Shadow High. E por isso, muita gente acaba colocando o segundo look da Mila na Scarlet. Eu acho que fica bem bonito. Então, caso eu tivesse ela um dia, eu com certeza iria experimentar pra ver o que eu acho. Mas mesmo o primeiro look dela, eu já acho perfeito. Muito bonito mesmo. Eu gosto bastante do estilinho dela, assim, meio punkzinha roqueira. Meio Olivia Rodrigo roqueirinha pop, sabe? Uma coisa assim, sei lá. Eu gosto muito também, adoro as argoninhas do cabelo dela. Vale dizer que essa é uma boneca que, pra mim... Está ali na casinha das cores de rosa. Mas, como ela tem um tom um pouquinho mais escuro, a gente logo associa ela com o vermelho. Por ser mais vinho, né? Então, eu preferi deixar aqui na categoria vermelha. Até porque é uma categoria que já tava com pouca boneca, né? E, por fim, o primeiro lugar. Essa não tem o que ser dito. Essa não tem o que falar, gente. O primeiro lugar não teria como não ser da Lily Chang. Essa boneca perfeita do nosso mundinho Rainbow High. Cara, nessa boneca aqui, eles realmente acertaram em cheio. E é outro caso de uma boneca que não tem a cor do cabelo da cor central da boneca, né? Algo que é diferenciado aí em Rainbow High. Porque o cabelo dela é majoritariamente preto. Mas, ela tem algumas mechas vermelhas. E eu acho que ela tem algumas... Não, não sei se ela tem mecha laranja. Será que ela só... Eu acho que ela só tem tinta laranja. Enfim, não sei. Não tenho como saber porque eu não tenho ela aqui em mãos comigo. Essa é uma boneca que foi lançada e que meio que nunca entrou em promoção. E eu que sou uma pessoa que sempre espero as promoções pra eu comprar as minhas bonecas um pouquinho mais baratas. Eu acabei não conseguindo ela porque ela esgotou. E hoje em dia tá bem complicado de achar. Mas eu tenho fé de que um dia eu vou ter essa bonequinha assim nas minhas mãos. Ela é perfeita. Eu adoro os dois looks que vem com ela. O cabelinho dela. O rostinho dela. Sério. Tudo sobre essa boneca é perfeito. Eu não tenho uma reclamação a fazer dela. Eu acho, né? Porque eu também sou doida. Então vai que chega na minha mão e eu reclamo de algo. Então falado das bonecas vermelhas, vamos para a nossa segunda categoria do dia que é laranja. As bonequinhas, cor de abóbora, lindas, maravilhosas. Que eu acabei percebendo que eu gosto muito. Claro, desde o início eu sabia. Laranja nunca foi uma cor que eu gostava muito na minha vida. E foi Rainbow High que mudou isso, gente. Quando a pop foi lançada na série 1, ela era a minha favorita. E boneca atrás de boneca laranja dentro da franquia. Eu acabei amando muito todas. Você vê, né, como as bonecas têm esse poder de mudar os nossos pensamentos. Hoje em dia eu sou muito fã de laranja. Adoro essa cor. Então você vê, né, esse aí é o meu depoimento. Mas vamos começar pela nossa última colocada. Que infelizmente só está ali porque realmente ela acabou ficando assim mais afastadinha. Mas ainda assim eu gosto bastante dela. Que é a Simone de Pacific Coast. Essa personagem aí que vem com seu maiorzinho, seu drag de braia. Que realmente vai acabar ficando aqui no finalzinho por conta disso um pouco, né. Porque a boneca base é muito linda. Eu adoro o tom do cabelo dela. Que é um laranja bem rosadinho. É um tom meio manga. Ai, eu acho espetacular. Mas infelizmente a roupa dela eu acho que fica um pouco pra trás. Na verdade ela tem uma mistura de cores, né. Já que ela representa as cores do nascer do sol. Ou é o pôr do sol. Acho que ela é o nascer do sol mesmo. Então ela vai desde um peceguinho mais rosado até um amarelinho, sabe. Mas no final das contas quando você olha ela assim inteira. Você vê mais laranja do que tudo. Por isso eu achei que funcionava mais nessa categoria aqui. E ela é muito linda. De rosto ela é muito linda. Eu ainda espero muito ter essa boneca um dia. A linha Pacific Coast foi uma que eu quis pular inteira. E na verdade eu nem sinto tanta falta. Mas a Simone eu sinto falta. E eu acho que ela brilharia muito na minha coleção. Mas também com outra roupa. Se eu tivesse ela um dia, eu acho que eu teria que dar outra roupa para essa diva. Em quinto lugar, temos uma que eu acho que vai chocar muita gente. E me chocou quando eu fiz essa lista. Porque é a maravilhosa Poppy. É, gente. A Poppy era a minha fave durante muito tempo. E ainda é. Com certeza ela ainda é a minha fave da série 1. Mas como eu disse pra vocês, com tanta boneca laranja linda. Ela teve que ficar em quinto. Mas ainda assim é uma ótima posição. É uma boneca que eu adoro. Eu amo que eles utilizam as boboletas monarcas nelas. E assim, sério. Tudo sobre a Poppy é muito fofinho. Mas esse design específico dela acaba ficando um pouquinho pra trás. Porque eu acho tudo nele muito grandão, sabe? O vestido parece muito longo. E não é tão apertadinho. A bota dela é muito volumosa. A jaqueta também. O top dela não é tão pequenininho. Então eu acho que alguns ajustes no design dela fariam dela uma boneca realmente 100%. Mas graças a isso, ela teve que ficar aí nessa posição. Em quarto lugar, outra boneca espetacular que eu amo muito. Que é a Mina Fleur da série 4 de Rainbow High. Essa boneca é linda. Essa boneca brilha demais. Meu Deus do céu. Sério, que espetáculo. As duas roupas dela são lindas. Ela vem com milhões de pulseiras. Milhões de presilhas. Brilha em com sério. Que boneca completa. Até perna extra ela vem, né? Já que um sapato é de salto alto e outro sapato é de salto sem salto, no caso. E eu adoro os tons de laranja que ela usa. Que é um laranja um pouquinho mais queimado, sabe? Meio puxando pro dourado. Uma loucura, assim. Enfim, pra mim fica perfeito. E eu adoro demais essa boneca. Ela acabou ficando em quarto lugar. Porque as três do topo, amor, são assim, formidáveis. Três essas que são. Ok. Em terceiro lugar, temos aí a Vitória. Que muita gente considera uma boneca cor de rosa. Mas ela não é cor de rosa. Olha essa boneca, gente. Ela não é cor de rosa. Eu vou fazer uma comparação pra vocês. Olha ela do lado de uma boneca rosa. Agora, olha ela do lado de uma boneca laranja. Vocês estão vendo? Pois é. Eu também vejo. E ela é uma boneca laranja, gente. Ela tem um laranjinha meio pêssego, puxado ali pro amarelinho. Porque, na verdade, ela é pra representar a boneca strawberry blonde, né? Strawberry blonde é um termo que eles usam bastante pra cor de cabelo. Que seria um loiro morango. Que é um loiro meio rosado, sabe? E é exatamente o tom que ela tem. E eu acho ela uma boneca linda. O fato dela ter sardinhas pelo corpo todo. E ela ter blushzinho nos joelhinhos. Cara, ela é um amor. É uma boneca que eu ainda não tenho. Se não me engano, ela é da série 5 de Rainbow High. Essa altura já tem tanta, né? Que eu sempre me confundo. Mas ela é perfeita. Quero muito ter um dia. E calma, Victoria. Um dia nossos destinos serão conectados. E agora, em segundo lugar, temos aí uma boneca que eu também ainda não tenho. Então, vocês não estão vendo aqui nesse cenário. Que é a Michelle St. Charles. Sempre esqueço o sobrenome dessa série. Da série 5 também, de Rainbow High. Que ela usa esse laranja elétrico lindo. Que é perfeito. Eu amo demais o estilo dessa boneca. É uma coisa meio retrofuturista, sabe? Meio anos 60. Eu sou apaixonado por ela. O cabelo dela é muito lindo. Ela é uma das poucas Rainbow High que tem o cabelo mais curtinho. Não é tão curto quanto o da Diamante, por exemplo. Mas ainda assim, ele é um pouco mais curto. Eu adoro todos os detalhes que tem na roupa dela. Aquele vestidinho com um treco aqui no peito. E também a jaquetinha dela de plástico. E a botinha dela. Sério, que boneca perfeita. Que boneca perfeita. Ela vem com brinco e fone de ouvido, gente. Ou seja, ela é doadora de fone aí. Pra quem está precisando na franquia. Então, sério. É uma boneca que eu também mal posso esperar pra ter na minha coleção. Porque eu acho que ela vai brilhar demais aqui. E ela merecia esse segundo lugar. Merecia o segundo lugar por quê? Quem mais merecia o primeiro, pelas contas de vocês, talvez vocês já tenham percebido. Que é a Georgia Bloom. Essa boneca linda, maravilhosa. Do meu coração que tá aqui. Do meu ladinho, sério. Que boneca espetacular. Que boneca espetacular. A série 3 de Rainbow High é uma das melhores séries pra mim até hoje. Porque ela é muito coesa. E todas as bonecas são muito lindas. E não tem como a Georgia não brilhar nesse momento, sabe? Ela tem esse tomzinho de pêssego. Que é um laranja bem clarinho. Muito lindo. Nesses cachinhos dela. Ela é um cabelo que tem várias cores diferentes. E as duas roupinhas dela são tão especiais. Tão fofas. Não tem como não se apaixonar por essa boneca. Esse é o lance dela. Ela é apaixonante, sabe? Ela te cativa visualmente. E... Ai, meu Deus do céu. Se eu pudesse ter 30 dessa boneca, eu acho que eu teria. Porque ela é muito, muito, muito linda. Mas aí, me contem o que vocês acharam desse ranking. Deixem o ranking de vocês aqui embaixo. Tem menos boneca pra cada cor. Então eu acho que fica mais fácil pra cada um compartilhar aí as suas opiniões. Me digam se vocês acharam absurdas as minhas colocações. Se vocês concordaram com alguma delas. Gente, não tem como, né? Lini Chang como a melhor vermelha, pra mim. E Georgia Blue como a melhor laranja. Eu acho que eu vou estar falando aí para muitas pessoas. Mas se eu não tiver, não esqueçam de deixar os seus comentários. E não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, caso vocês tenham gostado. Eu espero muito que esse vídeo tenha, de alguma forma, animado o final de semana de vocês. Também se inscrevam aqui no canal. Ativem os sininhos, né? Para vocês serem notificados quando eu posto algum vídeo novo. Me seguem nas minhas redes sociais. O meu arroba é Oi, eu sou a Alex. Em todas elas, no caso, basicamente, no Instagram e no TikTok. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau. 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 Tchau.